Você que está assistindo esse vídeo a partir desse momento, esse vídeo que diz respeito à disciplina de metodologias educacionais aplicadas às ciências, sinta-se à vontade para depois enviar pelas nossas redes aí todo qualquer tipo de dúvida que você tiver, caso queira utilizar shorts desse vídeo também, ele está disponível no nosso canal Docência Diferente e sinta-se à vontade para utilizá-lo. Eu iniciei essa disciplina falando do método científico pessoal, essa disciplina vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados, vou tirar por alguns instantes aqui a minha câmera e já voltamos a ficar junto, mas o meu áudio está perfeito e assim a gente pode arrancar a disciplina. A palavra ciência pessoal, ela vem do latim ciencia, que é uma chiadeira dele, tá bom? Ciencia, significa conhecimento, por isso que é correto no usual você falar que olha eu quero tomar ciência sobre o ocorrido, né? posso chegar lá e falar lá para Dani Frois, eu quero tomar ciência sobre o açaí de primeiro, quer dizer, eu quero tomar conhecimento, né? Espetáculo que a minha legenda agora ficou em inglês e aí ele não sabe o que é açaí, mas tudo bem, o importante é eu tomar esse açaí lá algum dia. Então, quando você fala que você tomou ciência, você está afirmando que você tomou conhecimento, olha que palavra interessante, tomar conhecimento. No sentido mais específico da palavra, a ciência é então o tipo de conhecimento em que eu busco compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral. É por isso que cientistas fazem observações, verificações, edições, análises e classificações procurando entender os fatos e traduzi-los para uma linguagem que seja estatística e é a partir daí que entra o método científico. Basicamente, eu posso citar que o método científico é um conjunto de regras para se realizar uma experiência com o objetivo de produzir um novo conhecimento. Então, você parte de uma referência, arranca esses experimentos visando criar novos conhecimentos ou também corrigir conhecimentos pré-existentes. Essas regras, elas são necessárias justamente para colibir todo e qualquer tipo de subjetividade, direcionando então a pesquisa para a produção de conhecimento válido, ou seja, conhecimento que seja científico. Entre os métodos científicos que a gente pode citar, eu posso aqui destacar os quatro. O primeiro é o experimental. Nesse tipo, engloba métodos que são hipotéticos e dedutivos, ou seja, de observação e de medição. É o que a gente faz no laboratório. Existe o método dialético. Ele considera o constante movimento dos fenômenos que são históricos e sociais. Existe o empírico analítico. Esse aqui se baseia na lógica empírica, diferenciando elementos de um fenômeno e revendo cada um deles individualmente. Existe o histórico. O histórico, ele relaciona o objeto ou fenômeno estudado, as etapas pelas quais eles passam, só que em uma ordem puramente cronológica. Assim, eu posso falar que não condiz com o conhecimento científico pessoal. Usar a lógica, lidar com ocorrências, lidar com fatos, e ele é sistemático. Uma correção, condiz com o conhecimento científico, tá bom? Os pontos que condizem são utilização da lógica, trabalhar com ocorrências, basear sem fatos e trabalhar de forma sistemática. O conhecimento científico, em momento algum, ele se alia ao senso comum. O que seria esse senso comum? O senso comum, ou então como queiram chamar, a tecnocracia, que é o governo dos técnicos, né? Daqueles que podem se achar cientista, mas na realidade não são. São medidas que lidam de forma que vocês há muitos anos ouviram falar nisso. São observações que alguém citou. E você acredita que isso seja verdade. Exemplo de senso comum. Vamos lá contextualizar. A pessoa tá muito mal. Problema aí no fígado. Aí o pessoal diz, não, toma chá de bolo. Ele é bom pra fígado. O pessoal, esse pensamento, ele tá diretamente relacionado com conhecimento empírico. Que é baseado em experiências. E que vai sendo transmitido de geração em geração. A sua avó falou que era bom. Passou pra sua mãe. Passou pra você. E aí você pega e passa pros seus filhos. Não há comprovação científica, né? O que é realidade, né? O que é comprovado é que o sabor é ruim demais. Esse eu garanto a vocês, viu? Esse eu posso garantir a vocês. Quando eu era criança, minha mãe me dava bastante chá de bolo. Nossa, não entendo. E aí dizia, não, vai ficar bom, né? Enfim. É tipo quando a pessoa falar pra você. Ah, tô com problema gastrointestinal. Tem pessoal que tem a barriga presa. Não consegue, né? Visão de ventre. Algo do gênero. Aí diz, não, não. Você come todo dia. Você vai comer ameixa e mamão todo dia. E ele é muito bom. Ele é muito bom para os intestinos. Pessoal, na realidade, ameixa e mamão são laxantes. O que é que o laxante faz? Tá bom? Então, esse tipo de pensamento, ele não justifica o fato das pessoas pensarem que quando alguém não está com o intestino funcionando corretamente, o fato dela comer ameixa ou mamão vai fazer com que ele volte ao normal. Isso ocorre porque o princípio ativo dessas frutas tem uma função laxativa. Ou seja, ela ajuda a regular o intestino. Também é uma vivência que nossos antepassados tiveram e vão repassando. Ou então, a turma aí que curte futebol, né? Não é muito meu esporte, vocês sabem disso. Mas o pessoal diz, olha, em time que está ganhando, não se mexe, hein? O time está ganhando, sim. Essa frase aí é puramente popular. Mas, na realidade, estatisticamente, você não tem como comprovar que um time que vem numa crescente, ele está ganhando. Se eu não mexer nele, ele vai estar sempre ganhando. Na realidade, são seres humanos, são atletas, e em algum momento, eles vão ficar com algum tipo de problema, né? Se você não estiver trocando, e é quando começa a piorar os resultados. Tem essa baixa de rendimento. Para finalizar, senso comum, tem um também que eu gosto de usar bastante, é que tem solução para tudo, tem solução para a morte. Quantas vezes você já ouviu esse trem, que tem solução para tudo? É uma mensagem popular que representa o otimismo e o desejo de sempre encontrar uma saída para qualquer problema ou dificuldade. Mas, na realidade, isso é senso comum, né? Essa é uma mensagem que é puramente positiva. Ela visa encorajar a pessoa a não ter medo ou a se desesperar, já que todas as situações exigem uma solução. E a gente sabe que para a morte não, né? Até que se prove o contrário. Ou então, até hoje não teve ninguém que morreu e veio contar para a gente, né? Está tudo bem. Também tem esse tipo de situação. Não é o de vocês. Pronto. O meu computador agora passou. Ele tinha dado uma travada aqui. E aí vocês lembram, né? Quando o computador der uma travada para você tomar uma água, para você tomar água, deve ser algo do jeito. Pronto. Então, está mais travando. Então, olha só. Eu gosto de colocar essa figura aí, que essa figura é muito interessante. Foi feito um experimento lá em Las Vegas. Olha só. E pronto. Vocês nunca foram a Las Vegas. Eu também nunca fui. Sonhamos um dia aí, né? Que bom. Mas a situação que ocorreu, pessoal, foi a seguinte. Em frente ao Caesars, que é o principal lá, restaurante, o top, né? De Las Vegas. Ficou uma pessoa com uma seta aprontando para frente. Ele só ficou lá com uma seta aprontando para frente, no meio da avenida. avenida muito visitada. Tem gente que não tem condição de ter uma refeição no Caesars, mas que vai para frente do hotel para tirar aquela foto, né? Aquela foto do Caesars e tal. É bem legal. Isso está em Las Vegas, é ponto turístico e tudo. Ele ficou com uma seta que apontava para frente. Não falou nada. E aí só ficou com essa seta. O outro parceiro dele que estava nesse experimento estava gravando de longe. O pessoal, após meia hora, ele tinha cerca de dez pessoas atrás dele. As pessoas eram desconhecidas e não se sabe o porquê, mas todas ficaram atrás dele, olhando. Simplesmente porque tinha um ser humano com uma seta apontando para frente. Uma seta vermelha. Então, se tem um líder, o rebanho segue, né? Foi o que ocorreu. Então, ele pegou e ficou lá. Conhecimento puramente empírico, né? E é que agora que a gente rola, então. Agora que a gente já começou, então, a falar essa diferença entre conhecimento científico e empírico, eu posso mostrar aí para vocês, olha, essa figura que eu acho bem interessante. E quando a gente fala em conhecimento científico, parece que todo mundo tem essa ideia do que é conhecimento científico. Porque se tem lógica, é científico. Se tem fato, é científico. Se eu verifiquei, é científico. Se ele seguiu uma ordem, né? Se ele é sistemático, ele também é científico. Então, cinco estrelas. O pessoal começou a botar aqui assim, olha, científico eu sei. Quando a gente fala em empírico, o pessoal ainda tem uma certa dúvida. Vamos, então, aliar aqui um ao outro. Vamos botar um contra o outro aqui. Para a gente poder tirar essa dúvida. Primeiro, confunde, pessoal, porque na semântica, a palavra empírica significa experiência. Cuidado, né? Falando agora em experimental, né? Se eu for na semântica, a palavra empírico significa isso. Então, o que é esse conhecimento empírico? O conhecimento empírico, pessoal, é o senso comum que eu falava agora. Resulta das observações e das experiências das pessoas. Tem um pessoal, olha, turma aí que é professor. Às vezes, depende, né? No meio de uma aula para outra, tipo essa daqui, São Luís, é demasiado quente. É muito açúcar, né? Se a gente for por questão de saúde, não seria interessante. Mas, entre uma aula e outra, é comum eu chupar um colé. Por quê? Porque o gelo é anti-inflamatório, né? Então, para dar uma anestesia dentro da garganta, eu faço isso. Mas, a comprovação, né? O dado estatístico que comprova, né? Cadê? Isso daqui não tem. Se não tem, pessoal, esse conhecimento, ele é empírico. Mas é atrativo para você, você acha que está tendo um bom resultado, agora o que é científico é o gelo é anti-inflamatório. Voltando à questão dos atletas, né? Qualquer problema que você tem, qualquer dor que você sente, a primeira coisa que você bota é gelo. Tá bom? Então, nesse ponto, a gente está seguindo um determinado caminho correto. Também, a partir das experiências das pessoas, uma pessoa fala para a outra, a outra começa a acreditar, e assim você monta a sua rede. E outras palavras? E, professor, eu... Oi, Dani. No caso, eu já vi algumas situações de atletas que o primeiro banho do dia deles é com pedras de gelo e tudo, para a água ficar muito gelada. É devido a isso? É, vou te contar um segredo aqui, viu, dos treinos aí, ó, você que está louca para treinar em Palmeirândia, não é? Não é Palmeirândia? Não, é Santa Helena. Você está de Santa Helena. Palmeirândia é a... Opa, eu sou de Pinheiro. Ah, de Pinheiro? Acho que é então. Ah, então errei. Enfim, tá bom. É assim, é normal, aí, por exemplo, eu vou te citar aqui o meu caso, no triatlon, a gente primeiro faz a natação, a gente nadou, depois tem o ciclista, e o último tem a corrida, a competição, ela é assim, nada, pedala e corte. Em um dia normal de treino, por exemplo, uma segunda-feira, eu tenho natação e corrida. O que que eu faço? Pra mim, eu faço corrida e natação, mesmo sabendo que a prova não era esse formato. Mas por quê? Porque a piscina que eu faço, que é aqui do condomínio, é demasiado gelada. Então, eu já venho de um treino de corrida que é muito intenso, a temperatura do meu corpo está muito alta, e aí eu vou direto para a piscina. Não tem problema nenhum, não, vai dizer, ah, vai levar choque térmico profissional. Não, tem essa situação não, pessoal, pelo contrário, você vai ter ali na turma, bota entre aspas, uma anestesia em tempo real. Os quenianos, por exemplo, sempre que a gente fala em top de linha de atletismo, você pensa logo aí na turma do quenio. Os quenianos, quando acabam os treinos deles, como eles não têm condição financeira lá, aí no quenio, essa estrutura toda, eles entram numa, num tanque de gelo. Tem cubo de gelo lá, que eles deixam de um dia para o outro, tem alguém da equipe aí já esperando, tá lá o tanque que eles tomam banho e botam gelo dentro, ali eles ficam. Ficam ali cerca de uns 10 minutos. Tem uns vídeos aí, depois vocês podem olhar no YouTube, eles se tremendo todos, porque eles já são magrinhos, não tem gordura para aquecer esse corpo, eles entram lá e se tremem todos. Então, quando você acorda e você está com o corpo muito quebrado, o ideal é justamente essa situação mesmo. É você ir para o regime de baixa temperatura, justamente para que essa inflamação ela se elimine, porque as pessoas acabam confundindo, mas durante o treino você não vai lá para... tem gente pedindo para entrar. Simplesmente para ganhar massa muscular. Se for musculação, o pessoal diz, ah, eu estou na academia para ganhar músculo. Não, é errada essa frase. Você está na academia para destruir o músculo, você destrói o músculo, consequentemente, na regeneração esse tecido muscular ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Óbvio que não é de um dia para o outro, isso leva meses. Então, a gente vai lá e destrói o músculo. No ciclismo, o que você faz? Hoje pela manhã, padalei 50 quilômetros. O que o meu corpo tem agora? Aí eu saí do ciclismo, eu vim para cá, para a tela e encontrei aí com vocês. No atletismo, isso é errado. Eu vim porque é minha profissão e eu tenho que priorizar aqui a docência. O que eu faço fora dela é secundária, né? Aí diz respeito a neve da pessoal, a gente tem que separar o pessoal do profissional. Mas o correto seria, quando acabou o ciclismo, ou eu ia para uma zona dessa anti-inflamatória, que envolve gelo, ou então eu teria que ficar no... Tem aqui uma esteira massageadora, que também te liga na tomada e fica ali há cinco minutinhos. Isso porque no ciclismo você se enche de toxinas. Então, meu corpo nesse momento ele está cheio de toxinas. o correto seria eu eliminar esses toxinas. Eu posso... Ah, professor, tem outra forma? Tem. É você ficar somente no ciclismo, ficar girando em baixa velocidade. Isso é tudo conhecimento científico, tá bom? Ninguém falou para mim. Então, não é empírico. É comprovado, é científico. Então, por isso que o pessoal é um ciclista que está aqui profissional. A competição deles são 200 quilômetros. Quando acabam os 200 quilômetros, eles vão para o rolo simulador, que a bicicleta fica parada, girando, e eles ficam lá ainda mais 20 minutos. girando em baixa velocidade. Isso é para quê? Para eliminar as toxinas. Agora, lógico, eles têm a fisioterapeuta e tal, diferente do Scania. Tem agora uma... É uma espécie de calça. Quando você acaba o treino, você enfia o pé nela e fica lá por 20 minutos. Ela vai baixar a temperatura de suas pernas, né? Mesmo nessa ideia anti-inflamatória e vai eliminar essas toxinas. Então, por que que aí de repente você pode treinar hoje e amanhã, amanhã, seu todo quebrado? E eu treinei hoje e amanhã eu vou treinar aí de novo. Eu tenho essa informação. Não eliminei as toxinas ainda hoje, mas na hora do almoço, o que que eu faço? Vou eliminar as toxinas. Então, elimina as toxinas. Então, amanhã, aí a tarde, já vai regenerar tudo. Amanhã pela manhã, o que que eu faço? Sai para treinar de novo. Isso é o quê? Isso é científico. Ninguém falou para mim. Se fosse empírico, o que que seria empírico? Não, come banana, que banana tem potássio. Tá bom? Pessoal, a gente come banana, come. Eu já comi banana hoje. Mas isso daí é empírico. Se for treinar, não é a bananinha que vai salvar você, não. Tá bom? Tem uma série de outras informações, né? Tem esse post-treino, esse post-treino que é salvador também. Isso é tudo conhecimento científico. Beleza? A gente lida somente com fatos. Show, Daniele! Posso para frente? Beleza. Pode sim, respondeu minha pergunta. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar, então. Eu já falei já do empírico e o científico, de certeza que ninguém tem dúvida do empírico e o científico. Tem dois agora, pessoal. Nossa, isso aqui está sendo gravado aqui. Está sendo gravado e aí já viu, né? diz respeito ao conhecimento que é religioso e o filosófico. Deixar aqui logo na gravação, tá bom? O religioso, ele é baseado na fé. E essa parte puramente teológica, não vou entrar em detalhes, tá bom? Por experiência própria. Eu tenho minha religião, você tem a sua, eu devo respeitar a sua, você deve respeitar a minha. E aí, nessa altura, não é muito bom a gente estar aqui detalhando essa parte religiosa também. Por experiência própria, já tivemos uma série de outras ocasiões em outras disciplinas, onde a gente fala sobre religião. Mas vamos falar aqui do filosófico, né? Já que a filosofia é a mãe das ciências, vamos que vamos. O filosófico, pessoal, ele baseia-se nas reflexões. Ele é o conhecimento que é lógico-racional. Ele é orientado pela construção de conceitos. Se a gente for ali a científico com o filosófico, né? Eles estão próximos um do outro, o que eu posso falar? O científico, ele é factual. Ele baseia-se em fatos. O filosófico, não. Ele é valorativo. Ele lida com hipóteses. E aqui já vem outro termo que vocês têm que tomar cuidado. Conhecimento filosófico, ele é hipotético. Olha só, então, uma expressão que a pessoa utiliza bastante. ela não é provada. Ela é corroborada. Isso diz respeito à teoria. Eu posso ter... Por que eu tenho física teórica e física experimental? A física experimental, o nome está dizendo, a semântica é válida. Foi comprovada experimentalmente. Dentro do laboratório, tudo aquilo ali é comprovado. Física experimental. Na física teórica, não. Ela não pode ser provada, mas ela é corroborada. Está bem? Nessa altura, por que a gente, em particular, eu não gosto de estar tanto a questão do conhecimento religioso? Porque essa fé religiosa, ela diz que a verdade é absoluta. E, via fé, você tem uma explicação para justificar cada crença. Então, é melhor a gente não detalhar. Porque o filosófico, ele pode ou não ser verificado. Mas o religioso, não. Ele nunca é verificado. Outra coisa, o filosófico, os três, o filosófico, o científico e o empírico, eles são falíveis. Agora, o teológico, não, pessoal. Ele é infalível. Ele é exato. Você for perguntar para alguém sobre a religião dela, ela vai falar, não, essa é minha religião, confio nela, entendeu? A verdade nela é absoluta. Então, considera-se como ela sendo exata. Aí você vê, a gente vai dar ciências exatas, mas o conhecimento científico, tem gente que fala que ele é exato. Cuidado, pessoal. É melhor você falar que conhecimento científico é aproximadamente exato. Por que ele é aproximadamente exato? Quantas vezes a gente estava calculando, vou pegar uma disciplina nossa, física 3, que a gente pegou e falou, pessoal, aproximadamente, esse resultado é tanto. Quantas vezes você usou a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado? Então, ela é aproximadamente exata. Por um acaso, é um ponto que é igualitário com o filosófico, ele também é aproximadamente exato. E aí eu não esqueço mais, o empírico não, o empírico ele é inexato, ele é inexato, o empírico. Esse método é o pessoal aqui que vai reclamar agora, falar, pô, professor, não vou mais tomar meu chazinho, não vou mais tomar meu chazinho. Olha, tem um chá que o pessoal toma aqui, mas eu recebi de uma seguidora sobre essa situação chá de carqueja. Como é que vai ficar em inglês? Chá de carqueja? Não, ele nem conseguiu traduzir, nossa, que é a palavra muito diferente. Aí disseram, não, professor, comecei a tomar esse chá. O que o senhor acha aí? O senhor, estou entrando em forma tomando esse chá. Aí eu disse, pessoal, cuidado, pessoal, esse chá ele é diurétil. 70% do corpo humano é feito por água. Então, se você está perdendo água o tempo inteiro, você vai achar que você está reduzindo seu peso. Na realidade, você está perdendo água. Eu perguntei para a pessoa, eu disse, olha, você faz muito xixi? Ela disse, sim, aumentou a minha intensidade de xixi agora. Eu disse, ah, então, toma cuidado, porque tem uma questão de perca de eletrólitos aí que a gente tem que levar em consideração. e aí volta de novo a questão lá da banana, porque em um treinamento, no meio do treino, a gente também está fazendo a suplementação intra-treino, você não fica somente sem comer nada, você está treinando e está comendo. O que você está fazendo ali? Você está repondo eletrólitos. E aí, quando você come uma banana, é o meio mais barato, vamos assim, falar entre aspas, de se repor eletrólitos. Mas, lógico, não pense que comendo uma banana no pós-treino, você já vai estar pronto para a guerra amanhã. não é o caso, né? Seria bom, seria bom e barato se isso fosse verdade. Olha só, então, vamos começar a falar, então, já que a gente está falando aqui a hipótese, método hipotético dedutivo. Vou falar para vocês o que é o método hipotético dedutivo. A gente já sabe, então, do método científico já. Vamos falar desse aqui, método hipotético dedutivo. O que você faz? No método hipotético dedutivo, você segue cinco steps, no primeiro você delimita o seu problema, no segundo você levanta as hipóteses, no terceiro você faz uma dedução de consequências, na quarta você vai para a zona do falseamento e, por último, a conclusão. Aproveito para compartilhar convosco minha felicidade na disciplina de estágio do ensino fundamental. Sempre que a gente ministra essa disciplina, a gente aprende mais um pouco e eu me amarro demais em trabalhar com a garotada, sabe? A criançada sabe muito mais do que a gente, são mais inteligentes, são mais esforçados, mais participativos e eles ainda dão abraços, o que é super legal. O que que ocorreu? Eu estava lá em Vitória do Meirinha quando a gente começou o trabalho, nossa, não, a estrutura, aquela história que vocês sabem, né? Não, é Maranhão, a gente falou, a estrutura. O professor, eu disse, acredita em mim, o orientador sou eu, segue o jogo, segue o fluxo e a vida é corrida. Então, começamos então, delimitamos o problema, fizemos um projeto de idade, deixei, fiz aqui uma zona de escolha, mas eu já estava caminhando já em um projeto aqui em São Luís, nessa parte de economia de energia, sabe, pessoal? Porque a conta de energia só aumenta a cada dia, eu já estava trabalhando já nessa zona. E aí a gente lançou, fizemos um projeto didático muito interessante, a culminância do projeto ocorreu em maio na escola, teve uma ligação, conseguimos um contato aqui com a AGA, que é a assessoria de gestão ambiental, para dar todas as facilidades para a gente no que diz respeito à energia elétrica. nesse meio tempo começou a bombar, o projeto foi bombando, levantamos as hipóteses necessárias e aí conseguimos colocar a escola que a gente teve como labore na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, hoje, se vocês forem lá no site da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, pela primeira vez, em Vitória do Meiarim, tem uma escola que faz parte agora das provas do observatório. Nós colocamos ela, isso lateralmente é o projeto, isso aí a gente lançou as consequências desse projeto, começamos a testar e antes de entrar na zona do falseamento, e aí nós lançamos, lateralmente, ramificou-se ainda, então, hoje em Vitória, nós temos também aí na escola, os alunos pela primeira vez puderam participar, criaram, inclusive, lá o foguete que eles competiam foi o foguete NASA 2, porque o foguete NASA 1 funcionou tão bem que ele ultrapassou a escola e sumiu. A gente acredita que ele foi por cima do muro aí da escola, alguém achou bonito, achou bonito o brinquedo e levou embora para casa. A gente foi buscar, já não tinha mais nada lá para a gente, mas que bom, a gente conseguiu. Então, foi um projeto lindo, aprendemos bastante, a criançada motivada. Tinha alunos que tem ensino fundamental que não falavam, passaram a falar, tinham alunos que não eram participativos nas aulas de ciência, se passaram a ser participativos. E quando os estagiários saíram, ficou aquele sentimento de que não, volta para cá, volta para cá. Quando os tios vão voltar? E a gente não pode falar, né, que agora o próximo passo deles é ir para o ensino médio e não mais para o ensino fundamental. A gente não poderia fazer isso com a criançada. Só deixamos aquele sentimento de que algum dia eles voltam. Oi, Dery? Sobre essa experiência, a escola na qual eu trabalho, só que eu já trabalho no ensino médio, nós também tivemos a experiência pela OBA e, assim, a escola, ela foi muito impactada, não foi a primeira vez que aconteceu, mas da maneira que aconteceu todo o processo e com os estudantes que a escola tinha como problemáticos, a escola tinha alguns estudantes como problemáticos e o professor que está lecionando física fez a escolha desses estudantes. E, assim, eles se empenharam, fizeram, lançaram o foguete, passou também do muro da escola, uma vizinha juntou para dar para o neto, a gente conseguiu recuperar. Que bom! A gente conseguiu recuperar, mas, assim, o empolgamento e o envolvimento que eles ainda estão. Inclusive, foi criado até um clube de OBA porque os estudantes, eles foram impactados. Aqueles estudantes que tinham o rendimento baixo, que não se aplicavam, assim, a mudança foi radical e a gente percebeu, assim, que a metodologia ativa ela consegue modificar o estudante, ela consegue transformar aquela base de conhecimento que a teoria é enjoada, que a teoria é muito problemática. E o nosso líder do nosso clube da OBA, ele fez as escolhas e a gente priorizou, assim, porque tudo que vai acontecer, a gente diz os estudantes que têm maior nota, os estudantes mais comportados. E a gente priorizou, dessa vez, os estudantes que querem se envolver, que não tem muita coisa envolvida na escola. e o seu impacto foi muito grande. Ah, essa devolutiva aí é espetacular, é espetacular, porque foi essa daí que é a estratégia. Eu não sei se vocês vão estar lembrados de uma frase que eu disse na última disciplina. Vou só girar aqui. Eu dizia o seguinte, a prioridade para vocês na carreira de vocês não são vocês guardarem os professores top que vocês tiveram na vida. Vocês têm que guardar os piores professores. Você guarda isso, porque você vai aprender com eles o professor que você não deve ser. então o ato de você não repetir os erros daquele professor péssimo vai fazer você ser um professor top. É o que eu sempre disse, então fica fácil seguir na adolescência. Pegue os péssimos professores e aquele ali, opa, vou guardar isso na minha memória e eu não vou seguir isso. Então, a gente traçou essa estratégia, que legal, e acho que na experiência você teve a mesma ideia. O pessoal tem os alunos, toda turma é heterogênea. Então, não vai ter aquela toda turma é 100% top. Tem algum aluno que a gente vai dizer, nossa, aquele aluno é desinteressado demais. É porque, às vezes, o aluno não está adepto à parte teórica, mas ele pode contribuir na parte experimental. E aí, a gente faz o reverso. Às vezes, o aluno não entendeu a teoria, mas ele entendeu a prática. Às vezes, ele não entendeu a prática, mas entende a teoria. Nós temos alunos que são espetaculares nas integrais, resolvem tudo, calculam, tudo, mas você manda ele fazer uma montagem experimental, ele está com o roteiro na mão e ele não consegue. Por que você não consegue se você está com o roteiro? É só você ler. Você tem os materiais e os métodos em cima da sua mesa. Falta o quê? Falta a proatividade. Falta a proatividade. Essa turma aí que não quer nada com a vida já é tão acelerada que a proatividade está ali, só que ela está escondida. Então, esse pessoal que não queria participar foi para essa zona da parte experimental, gostaram bastante e se envolveram com a disciplina. Estão agora participativos nas aulas. Nessa mesma pegada que vocês tiveram aí com o que a Dani Crois falou agora, então, se vocês passarem por uma situação idêntica a essa, ela acabou de ensinar para a gente como contornar. Tá bom? Às vezes, a gente também tem que parar e se perguntar, a aula está tão legal mesmo, a minha aula é boa e tal, você tem que parar e se perguntar. Essa simplicidade diz respeito também, essa reflexão, ela é fundamental visando o bom andamento das atividades. E o estudante, na realidade, professor, ele se sente, ele se sente importante. Uma frase de um dos estudantes que fizeram esse lançamento, ele chegou assim, foi uma frase bem simples, mas que me impactou como professora. Ele chegou no laboratório, que eu estava ajudando na construção, e nós fizemos o primeiro teste, deu errado, fizemos o segundo, deu errado, aí no terceiro deu certo, e deu tão certo que ele ficou muito empolgado, aí nós chamamos toda a escola para fazer outra demonstração, para todos os estudantes verem, até porque assim, ele era atajado como um dos que é um estudante problema, e uma frase dele assim que me impactou foi que ele chegou, disse, professora, a senhora não sabe o que aconteceu, a diretora me chamou para dar os parabéns de tantas vezes que eu já fui levar bronca na sala dela, eu estou muito feliz porque ela me deu os parabéns, foi um simples parabéns que impactou ele. Ele tem quantos anos? Ele está no segundo ano do ensino médio, deve ter 17 anos. aqueles meninos de 50 quilos e 2 metros de altura. Esse povo mesmo, ele só não tem uns 50 quilos porque ele é magrinho. Beleza, beleza, e é justamente isso aí que está esperando vocês, tá bom? O próximo passo agora é o ensino médio, e aí eu sempre digo, no ensino fundamental, a gente tem uma liberdade aí maior para uma turminha, porque parece que mesmo o aluno ali que está muito agitado, você chama atenção, ele lhe respeita, né? E no ensino médio nem sempre a gente vê isso, tá bom? Os alunos vão para cima às vezes, dão muitas respostas, né? Até por essa questão aí dessa altura aí agora que é bem maior do que a nossa. Mas beleza, então, como é que então a gente difere de certeza que nesse momento a turma de Pinheiro já sabe o que é os quatro tipos de conhecimentos, já sabe diferir cada um deles, e aí depois a gente cita mais. Mas o que é lei, hipótese e teoria? Essa figura aqui é muito feliz. Olha só o nosso esquema. Eu vou começar aqui pela lei, ó. Vou botar aqui, ó. Tá, tá, tá. Segue aqui comigo, ó. Diz o que acontece, trata-se de uma relação lógica, se isso é verdade, isso é uma lei. Beleza. Por que que isso acontece? Tem uma relação lógica. Não tem não, professor. Se não tem, a gente vem pra cá. E a gente vai pra zona de refutar ou não. É testável e refutável? Sim. Se sim, ó. Isso é uma hipótese. Aí você começa de novo. Por que que isso acontece? Essa explicação é apoiada em evidências? Você fala sim. Beleza. Se ela é apoiada em evidências, é baseada em um grande conjunto de dados, foi comprovada, se sim, ou não é de verdade, é uma teoria. teoria. Basicamente, essa aqui que vocês têm, é a diferença que vocês podem citar entre lei, teoria e hipótese. Tem uma travadinha aqui no meu, pessoal. Não é o de vocês, não. Pronto. A diferença entre elas. Vamos começar pelo meio, a hipótese. A hipótese, pessoal, ela tem que ter uma sentença que é declarativa, ela tem que ter um enunciado, ela tem que ter uma zona de parâmetros, eu tenho que ter duas ou mais variáveis para eu lançar uma hipótese. E eu tenho que testar ela. Se eu testar uma hipótese. Uma lei, a semântica é válida. Você não respeita as leis do seu Estado? Por quê? Porque é uma regra. É uma obrigação. Por exemplo, a lei de Newton. Você vai contra ela? Não. Por quê? Foi confrontada, ela foi testada, ela foi validada. Então, ela é uma lei. Professor, e a teoria? A teoria se confunde, às vezes, com a hipótese, porque ela constitui hipóteses que são testáveis. Mas nela tem uma zona de liberdade que diz respeito a sempre haver a possibilidade de que um novo fato destrua a visão atual. Essa daí é a teoria. Basicamente, em resolvo, o que eu tenho é o seguinte. Eu faço primeiro uma observação. Depois da minha observação, eu faço uma pergunta. o objetivo da pergunta é estreitar o foco da minha investigação e identificar o problema em termos específicos. Depois, eu formulo a minha hipótese, perguntas são lançadas, possíveis respostas são lançadas, e aí, muitas vezes definida, eu tenho, pode ser entre aspas, um palpite que justamente possa me lançar informações que se dispõem sobre um determinado tópico. Eu vou, então, para a minha experiência e cuidado, pessoal, quando eu falo em experiência, vai para a sua cabeça laboratório, não necessariamente. As experiências, não necessariamente, elas vão vir, vão ser fruto de bancada de laboratório. No entanto, eu preciso de um local em que eu possa testar essa hipótese de forma controlada. Eu controlo a minha experiência, controlar a minha experiência significa controlar as minhas variáveis. Para ter uma hipótese, eu tenho que ter duas ou mais variáveis. Se eu estou em um ambiente em que eu consigo controlar as minhas variáveis, eu já posso lançar o meu experimento. A variável independente é a variável que ela é controlada e manipulada via experiência, a variável dependente é aquela que não é. No fim das contas, o que eu manipulo são as variáveis independentes, tá bom? Na minha última etapa, eu vou para a minha análise dos meus resultados para chegar às minhas conclusões. Durante o experimento, eu vou obter dados que são quantitativos e qualitativos e em meio a esses dados. Vão aparecer indícios que podem ajudar a sustentar ou a refutar a minha hipótese. O volume de análise necessário para chegar a uma conclusão pode ser variável e é fruto de ferramentas que são puramente analíticas para que a gente possa analisar cada dado. Basicamente, então, seria essa minha zona de hipótese. Vou tirar cá. Vou parar aqui a minha apresentação. Dá uma pausa aqui nessa gravação. já estou vendo aqui. Dá uma ignorada aqui. Pronto. Vou dar uma pausa aqui na gravação para depois a gente dar uma editada e vocês todos aqui também têm acesso a essa gravação para a gente poder dar o próximo passo. para o próximo passo. Tchau. Tchau. Obrigado.